Hoje nós é quem porta flaco no peão É quem atacar de naveira na quebrada É preciso passar pela escuridão Pra poder obter vida iluminada Já foi chinelo, já foi fundo de busão Já foi moeda, já foi bike, roupa falsa Sempre presente eu tive fé na oração Independente de ter ou não o ouro e a prata Espanca no recalque, porque tá nas lindas Nossa de passagem nessa louca vida Tesouro é a humildade e o bem da família Eles teram tranquilidade, é o que me tranquiliza Tiro na cidade, no morro ou na pista Pureza e caráter, vale mais que limbra Riqueza de verdade é ter sabedoria Riqueza de verdade é ter sabedoria Gastando a de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Bugo GLE Tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver É que o pião quem faz é nóis, falou É nóis que toca em todas as quebradas Quando eu era escravo, mandava atenção Tinha sensão no contato, são vários Liguei o canhoto pra fazer um pião verdadeiro A marca do pneu tem vaca onde andei a pé Chama as mães, vai pagar uma caroza e vai ter seu ciro Pra buscar meus irmãozinho de poxa e mandei meu chofé Antes não tinha nenhuma condição Hoje meu passatempo é conta milhão Quem passou, passou no vale da morte da escuridão Mas eu me lembro, estelina Bandei da rebola Só passar da bota se for se envolver Lati com a creatina Fazendo espanhola Joga, toma, joga Eu não sou desfito, chamei sua amiga gostosa Gastando a de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Bugo GLE Tropa do mantém Bagunçando SP Só chamar que elas vêm Elas vêm, elas vêm Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão Que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás do pão Lembro das vezes que eu vi o dão Carregado na minha mão E que o ar de ambição Tomou meu coração Se eu fosse meio destaco hoje eu nem tava aqui Se eu fosse eu bifopado eu não ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador que sempre olha pro mim Que ainda vou ser vitorioso que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Mas roleta no de boqueira louco no pião E a haste aqui falava malta querendo atenção Pra confirmar que vai dar malta esse louco não deu Gastando a de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Puguguele Copa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vêm Elas vêm, elas vêm Vem se envolver, vem se envolver É o botinho Então pega a visita Diretamente Esta faz parte Tchau 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 Tchau